Olá, como vocês estão? Hoje vamos dar continuidade de conteúdo, hoje nós vamos falar sobre os seres vivos e o meio ambiente. O que compõe o meio ambiente e como os seres vivos vão interagir entre si e nesse meio ambiente. A primeira coisa que a gente olha essa imagem aqui e se fazia uma pergunta. Aqui eu tenho um ecossistema, é uma foto da lagoa em uma altitude em Sierra Nevada, no Parque Nacional da Colômbia. Então, essa lagoa, com essa montanha, e eu pergunto a vocês, quais são os componentes vivos e não vivos que estão nesse ambiente? Então, ao observá-los, a gente consegue perceber claramente que tem as rochas, que são, obviamente, não vivas, a água, que não é viva, mas nessa água, possivelmente, tem peixes, tem bactérias e protozoais, outros organismos que são vivos, certo? Então, no ambiente vão ter organismos vivos e não vivos que vão interagir entre si. Agora, a gente tem que, antes, se perguntar sobre a origem da vida. Do ponto de vista científico, como a ciência descreve, ela diz que, primeiro, a Terra não tinha uma atmosfera correta, então, não tinha oxigênio, não tinha, a própria camada de ozônio não existia, então, não tinha o controle, tudo passava direto, a temperatura não era adequada, tanto que vocês podem ver aqui, olha, que era um meteorito que caiu porque não tinha o filtro da camada de ozônio, não tinha o filtro da caia direto, a temperatura muito elevada, o que a gente consegue ver nessa imagem. E, com o tempo, foi se organizando esse sistema e, acredita-se que, primeiro, os primeiros organismos que surgiram eram heterótropos, ou seja, aqueles que tinham que consumir o próprio alimento, que não eram capazes de produzi-lo, nem através de fotossíntese ou quimioceano. Então, geralmente, acredita-se que os heterótropos surgiram primeiro, e eles consumiam o alimento, depois, houve o desenvolvimento dos organismos que são autótropos, e esses autótropos eram dos fotossintetizantes, ou seja, aqueles que fazem a fotossíntese, eram capazes de produzir a glicose e consumir por si mesmo. E, com o passar do tempo, a camada de ozônio surgiu. Se a camada de ozônio surgiu, ela vai conceder uma proteção para o ambiente, filtrando os raios UVA e UVB e mantendo a temperatura adequada. Logo, a temperatura não seria tão elevada e nem tão fria. Seria ideal para a sobrevivência. E, a partir de todas essas características, a respiração celular surgiu, ou seja, no ser vivo ele conseguiu consumir o oxigênio para gerar energia para si mesmo. Então, isso era a respiração celular. Só exemplificando aqui, o que é essa energia que eu disse para si mesmo? A gente vai consumir o oxigênio para gerar o ATP, que é a lindosina trifosfato. Essa é a energia. Quando a gente consome glicose, nessa fórmula que a gente usa o oxigênio é a glicose, quebrando para gerar ATP, que é a energia que a gente usa para tudo. Seja para piscar de óleos ou para assistir uma aula, por exemplo. Então, nesse processo, a gente tem que entender que existe uma estrutura chamada Biosfera. Então, quando foi formada a vida, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tinha colônias que eram fotossintetizantes habitando costões rochosas. Então, mas vamos voltar para essa imagem. Tem aqui as rochas. E tinha organismos fotossintetizantes, como eu disse, que habitavam esse ambiente. Então, eles viviam ali e eles faziam uma fotossíntese. Nessa estrutura, consequentemente, eles começaram a conquistar o ambiente terrestre, que acredita-se que o ambiente surgiu primeiro na água. O ambiente que viram ali na água. E quando eu falo de seres vivos, eu falo tipo de bactérias, protozoatas. Eles surgiam ali na água e depois eles começaram a conquistar o ambiente terrestre, porque eles tornaram-se fotossintetizantes. Eles podiam sair da água para consumir o oxigênio e outras estruturas fora do ambiente aquático, certo? Através da fotossíntese. Na própria água também faziam isso. Isso permitiu que fosse formada a biosfera. Agora, o que é a biosfera em si? O conceito é toda a porção do planeta onde há vida. Então, toda a região do planeta em que tem vida é considerada biosfera. E esses dois fatores que são bióticos e abióticos, certo? São dois fatores que vão compor a biosfera. Essa imagem ajuda a gente a entender isso. Então, aqui diz, a vida está por toda parte. Então, no nosso ambiente, a vida está por toda parte. Eu falei sobre fatores bióticos e abióticos. O que a gente tem que entender sobre eles? Primeiro, fatores bióticos. Bio é sempre relacionado à vida, certo? Então, o fator biótico é aquele que tem a vida. Então, aqui, nessa imagem, o que eu tenho de fator biótico? Tem pessoas que têm vida, claro. Tem o cachorro, tem aves e tem animais aquáticos. Então, aqui, fatores bióticos. Todos esses animais que vivem aqui, até na profundidade dos oceanos, em regiões pentônicas, que não têm nem luz, eles são fatores bióticos, porque são os que têm vida. Além disso, nós temos os fatores abióticos, como as rochas, a própria água, a iluminação, todos são fatores abióticos. O azinho é em relação à negação. Então, biótico, olha, a palavra que é muito parecida, biótico, e abiótico. Então, a é negação, logo, é sem vida. Então, para que esse ecossistema se formem adequadamente e tenha a biosfera formada, é uma interação dos fatores abióticos junto com os bióticos. Então, aqui, nessa imagem, eu posso ver que eu tenho duas pessoas e um cachorro. Estão passeando na praia. Então, há uma interação deles, dessas pessoas que são vivas, certo? Fator biótico, interagindo com o meio ambiente, que não necessariamente tem vida em tudo. Então, quando eles estão correndo na praia, na areia, que nós vivem, é um mineral. Quando a gente, por exemplo, usa água, que também não tem vida. E, ainda assim, relaciona com outros organismos, como um cachorro. Então, tem uma interação entre outros organismos e os fatores abióticos. Então, isso vai compor essa biosfera. E ainda tem uma palavra ali que chama biodiversidade. Biodiversidade. Sabe o que é biodiversidade? Então, biodiversidade é uma diversidade biológica e variedade de formas de vida. Então, é uma diversidade biológica. Então, biológica vem da vida. Como essa vida, ela é diversificada e ela vai ter formas variáveis. Esse vídeo vai mostrar exatamente pra gente isso. E aí E aí Então quando ele fala de biodiversidade, no vídeo ele mostrou vários espessos e vários organismos vivendo no ambiente E por fim ele vai chegando até mostrar que aquilo ali é o planeta Terra, certo? Então tudo ali há uma diversidade bem grande que vai compor a biodiversidade Agora o que ele compõe? No livro de vocês ele dá um exemplo Ele mostra uma área A e uma área B Nesse exemplo ele mostra uma foto tirada por cima Mostra uma divisão em secções Então por exemplo, aqui são as regiões de agricultura, pastagem, floresta e campos naturais Quando ele termina o vídeo ele diz assim que a gente tem que cuidar do nosso planeta Porque se nós não cuidarmos, ele não se mantém íntegro e a gente não vai viver porque a gente depende dele Então quando mostra esse ambiente aqui Ele mostra uma interação com alguns animais Ele diz que nessas áreas aqui encontraram esses árvores, esses pássaros, certo? Então esses animais que vivem nesse ambiente Eles precisam desse ambiente vivo, íntegro Para que eles mantenham relação Como por exemplo, o pardal vai se alimentar Se o ambiente não tiver vida A palavra de Deus já diz que o pardal é a dorinha contra a sua carne, certo? E Deus provê tudo Os animais não tem que se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que tudo bem de cima Só que para se manter íntegro Nós temos que cuidar Deus nos deu essa responsabilidade Então para que cada animal desse Que são ambientes bióticos São componentes bióticos e vivem nesse ambiente De forma específica Tem que o ambiente ficar inteiro, certo? Então o que vai compor essa biodiversidade? São várias espécies diferentes Então aqui todas são aves Só que elas são aves que são de espécies diferentes, certo? Então aqui tem tico-tico, pula-pula Coruja, buraqueira O canário da terra e o pardal Então para que tenha biodiversidade Tem organismos de espécies diferentes Eles vão interagir entre si no ambiente No ambiente junto com o biótico e o abiótico, certo? Então essa é a biodiversidade E quanto mais variada for essas espécies Maior a riqueza do ambiente Na área B ele mostra que já são outros organismos, certo? Então aqui, olha a estrutura da área B Tem a agricultura A floresta Campos naturais e pastagem Nesse ambiente ele encontrou também, olha Aqui ele mostra o número de espécies diferentes, certo? Então tinha quatro espécies diferentes Exatamente essas aqui Eles acharam 36 indivíduos e acessados E por espécie Ele tinha nove corujas e braqueiras Nove pula-pula, nove pardais E nove canários da terra Então isso mostra uma diversidade Uma biodiversidade Nesse ambiente aqui Ou seja, quanto mais diversos Quer dizer que tem mais espécies Então a gente tem que ter alguns conceitos Aqui eu mostro duas fotos Esse aqui são flamingos Que são lábios no ambiente E a gente tem que aprender um conceitozinho Que se chama abundância Abundância é quando a quantidade Dividida na mesma espécie Então vocês podem ver que aqui, olha Só tem flamingo O flamingo, essa ave aqui Ele tem uma característica específica Com relação à coloração dele É pelo alimento Então ele come um caranguejinho Um crustáceo Que tem essa coloração Ela é meio envalhada O animal que ele come Que ele se alimenta Então quando ele se alimenta adequadamente Desse crustáceo Ele começa a ter essa coloração Quando falta o alimento dele Ele começa a ficar mais Tipo esse daqui Que tem a coloração mais fraca É como se ele fosse desbordando É por falta de alimento Então por isso que eu digo Tem que ter o ambiente correto Que eles vivem e adequado Se não até alimentação influenciada E logicamente A paridade de vida do animal E a própria vida dele Também vive em risco Então quanto mais a abundância Ele tem que ter mais indivíduos Da mesma espécie Então se viram até aqui Olha, tem muitos Essas árvores Porque ele em muitos É muito abundante E tem outra palavrinha Que é importante Que a gente entenda Quando fala de psicologia É riqueza Riqueza não é só financeira não Nesse caso A riqueza é o número De diferentes espécies Essa imagem mostra No fundo do oceano Vários peixes diferentes E corais também Que lhe dá Todas as estruturas Todos os animais De diversas espécies E gêneros O que a gente consegue perceber aqui Que são um número De espécies diferentes Quanto maior o número De espécies Maior é a riqueza Então a abundância É quando é a mesma espécie Então todo mundo Da mesma espécie Uma grande quantidade É muito abundante Agora quando tem Uma variabilidade De espécies diferentes Eu tenho a riqueza Então nesse ambiente Aqui a gente percebe Que há uma riqueza Muito grande Tem peixes Tem corais Tem anêmonas Tem até uma tartaruga Todos esses animais Aqui são de espécies diferentes Então tem grande riqueza Não tem muita abundância Então tem uma única tartaruga Aqui então não é abundância De tartaruga Mas é bem rico Enquanto que Nessa imagem dos flamengos Só tem uma única espécie Então essa imagem Mostra uma foto De uma riqueza Sem riqueza Certo? Não tem um número De espécies diferentes Então não tem uma riqueza Ou seja Não tem um número De espécies diferentes Mas Tenham abundância Muitos indivíduos Da mesma espécie Enquanto aqui Eu tenho uma única tartaruga Eu posso dizer que eu tenho Abundância de tartaruga? Não Porque eu tenho Uma única tartaruga Mas as espécies São muito variadas Então esse ambiente Ele é rico Mas ele não é abundante Já que É um ambiente Que é pobre Mas é bem abundante Então esses são conceitos Importantes Para que a gente entenda Essa relação Número de espécies Números de vírus Outro conceito Muito importante É saber sobre população O que é população? É um conjunto De vírus Da mesma espécie Então olha aqui Esses flamengos É muito abundante E é uma população Formada É muito abundante Porque são Divisóis de espécie E um conjunto Divisóis de espécie É o que? Uma população Então tem uma população De flamingos aqui E quem é que estuda Tudo isso? A ecologia A ecologia Eco Que é vida Logia É estudo Então a ecologia É uma área da biologia Que vai estudar A interação Dos seres vivos E o ambiente Então cada organismo Desse aqui Como eles vão interagir Entre si E o ambiente É estudado pela ecologia Assim como aqui Por exemplo A gente sabe animais Que eles vivem Até quem já vi procurando Nemo sabe Que o Nemo Ele fala que ele vive Numa anemona Então o Nemo Ele vive numa anemona Que é um quimitário Ele vive naquela estrutura ali E a anemona Dá uma proteção pra ele Então o que a gente Consegue perceber? Que é uma interação Da anemona Com o peixe palhaço Certo? Se tem uma interação O que pode estudá-lo? É a ecologia Certo? E ainda temos que entender A comunidade É um conjunto de populações Aqui por exemplo Eu tenho uma única população Porque todos a mesma espécie Certo? Eu tenho muita abundância Mas só tenho riqueza Já nessa foto Eu consigo ver Que eu tenho Várias espécies diferentes Não vem de que é rico Tem muita riqueza Mas não tem abundância Mas aqui Eu posso dizer Que não é uma população Em si Ele começa a formar Uma comunidade Porque é um conjunto De populações Olha Tem vários indivíduos De diversas espécies Escolhendo-se um E formam uma população E por fim A gente tem que entender O que é o hábito É o local Onde os peixes Virem em condições adequadas Qual o hábito Desses peixes Desses que me dá É o fundo do mar É o oceano Então o hábito Deles é o lugar Onde eles vivem Então aqui Tem uma comunidade De vários indivíduos Uma comunidade Extremamente rica Que vivem no hábito Adequato Certo? Enquanto aqui Eu tenho uma população De famílios Que também vivem no hábito E tem Toda a sua estrutura Adequada Que eles vivam E comam adequadamente Se tiver qualquer alteração Nesses ambientes Esses animais Começam a morrer Por exemplo Esses peixes Tiveram uma alteração Pequena Na temperatura No fundo do mar Os corais Logo começam a morrer Se os corais Morrem E muitos animais Vivem Com a interação Com eles Os animais Vão morrer também É uma consequência Então a gente tem que Cuidar do meio ambiente Outro conceito importante Nicho ecológico Nicho é o papel Que cada organismo Tem no meio ambiente A gente costuma dizer Que é a profissão Então o melhor exemplo Para mim Quando fala de nicho ecológico É a cutie A cutie Ela é muito comum Na Amazônia Se vocês forem no bosque Ou no museu Vocês vão ver A cutie Passeando por lá Porque elas vivem Vivas É um ambiente Vem níveis Ali naquele ambiente Isso é como Notiga A cutie É um roedor Como vocês veem aqui na foto Ela está com uma Uma semente Duas sementes Vem aqui Quando a cutie Ela se alimenta Ela pega a semente Coloca aqui na frente Do rosto E começa a roer Por ela ser um roedor Certo? Só que nesse processo A cutie Deus a fez com um propósito Muito importante Ela come Uma parte do alimento E ainda Ela continua Catando semente Para esconder Então ela pega Essa semente Come uma parte A outra ela cava E esconde Nesse processo Ela esquece Quando ela esquece E colocou a semente ali Ela está atuando Como uma dispensora De semente Ela está plantando árvores Cada vez que ela Planta uma semente Dessa Ela planta uma árvore Porque ela deixa lá E ela está provendo No final Para gerações futuras Isso é uma coisa Que é inconsciente Então o nicho Ecológico dela É ser dispensora De semente É o papel que ela tem É a função Que ela tem no ambiente Outra coisa importante A gente tem que entender É sobre ecossistema O ecossistema É uma comunidade Ou seja Por suas populações E seus fatores abióticos Aqui Como eu disse anteriormente Temos uma comunidade Porque tem várias espécies Diferentes População de Gnodermos E de peixes Que se unem E tem fatores abióticos Tem a rocha Tem a própria água E eles vão interagir Entre si Isso forma o ecossistema Certo? E temos que ver também A paisagem O que é a paisagem? É uma porção distinta Que faz parte do ecossistema Então vemos aqui Um ecossistema Que tem organismos Tem fator biótico Ou abiótico Certo? A interação entre eles A gente vê uma porção distinta Que se separa Então a gente olha Para aquela região E ela é distinta É diferente de todo o resto É por seu céu específico Dali Isso torna ela uma paisagem Então isso aqui é uma paisagem Se por acaso vocês já fizeram Viajão de carro Especialmente pelo Nordeste Ou mesmo saindo de Belém E pelo Nordeste Vocês conseguem ver Como a paisagem vai mudando É porque a temperatura O clima influencia Então a gente já claramente Consegue perceber Como as árvores modificam Como a nossa paisagem É completamente diferente Das regiões do Nordeste Porque o nosso clima é diferente Então tudo influencia Tem uma porção distinta Do ecossistema A biodiversidade Ela tem organização E esse nível de organização Funciona assim Tem uma composição Que é a descrição Do ambiente estudado Quem são os indivíduos Como é formada a paisagem E a estrutura Que é uma descrição Dos componentes Que estão organizados Nesse ambiente E temos que saber A função Então tem que fazer Uma análise A interação Entre a composição E a estrutura do ambiente Tem que saber Como ela é composto Como ela é estruturada E em isso Fazer uma análise Para ver qual é essa interação Sabendo essa interação Eu sei a função Olhando para essa imagem Aqui a gente volta A falar sobre biodiversidade Então para entender A biodiversidade A gente tem que saber Que cada paisagem Cada ambiente É composto por uma composição Nessa imagem Que a gente viu lá Que o livro exemplificou O que é composto? São aves E a vegetação Certo? E os componentes Que são abióticos Qual é a estrutura? São comunidades De aves São comunidades Porque elas são Espécies diferentes Então formam várias Populações Então formam a comunidade E cada uma delas Tem o lugar As garras delas E o bico São distintas E por ter garras E bicos distintos Quer dizer que elas Têm uma função Específica no ambiente Então a gente consegue perceber Olhar para esses animais No ambiente que eles vivem Se a gente olhar Para essa outra imagem Aqui que ele mostra Uma variação Que chama de Associação ecológica Que o campo está limpo Começam a surgir Árvores que são De menor porte E depois de grande porte A gente vai ver aqui Um rio Que se chama de Mata ciliar Essa porção Que sempre fica Próxima à água Então nisso aqui Há uma transição Da área vegetal E obviamente Por ter uma transição Diferente aqui Os animais vão viver Em ambientes diferentes Certo? E cada um vai ter Uma função E quando a gente olha Para a biodiversidade Entender essa composição Essa estrutura A gente tem que entender A função O exemplo que eu uso aqui É a mata ciliar Quando eu falei aqui Que é uma Transição de ambiente Aqui a gente vê Que as árvores São maiores São já uma região De floresta Que ela já está Bem desenvolvida E aqui passa Um curso do rio Quando esse rio Passa Ao redor dele Tem muitas árvores A gente consegue perceber Que aqui Olha Campo sujo Campo limpo sujo Serradão Campo limpo E a mata ciliar O que é que a gente vai diferir? No campo limpo Tem raiz? Não No campo sujo Começa a aparecer Um pouco de raiz Mas não são profundas No cerrado Já intermediário Quando vai chegando Na mata ciliar As raízes são muito profundas Da vegetação Certo? As árvores são Um grande De alto pote E elas tem raízes profundas Por ter raízes profundas Elas ajudam Na evita erosão Então a raiz Vai se prender no solo Fazendo que tenha Um agregado Desse material Do solo Logo o solo Não vai cair Sobre a água Na água E fazer com que Perca esse rio Agora Contra o desmatamento Imagina que venha Pessoas por exemplo Trabalham com madeireira Querem tirar madeira Para construir molde Eles vão tirar madeira Jamais Podem tirar De região de mata ciliar Porque se eles tiram As árvores dessa região Vai ter árvore Para segurar Com suas raízes O solo Não Se não tem árvore Aqui Nem raiz Que segura o solo Esse solo Vai começar a cair Para dentro do rio Do lago Isso chama erosão Então quanto mais Cai terra No lago No rio Vai provocar O assoreamento Porque o rio Vai ficando cada vez Mais raso Então tinha uma profundidade E ele vai ficando Cada vez mais raso Porque o solo Que estava aqui Sendo segurado Exatamente pelas raízes Nas plantas Ele deixa de ficar preso Ele começa a cair E diminui A profundidade Dos lago Dos rios Logo Provocando uma erosão E o assoreamento Se tinham animais Que viviam aqui Eu não vou conseguir Mas viver Porque A profundidade é alterada Logo a temperatura É alterada Provocando Possivelmente Até extinção De algumas espécies Por isso que é muito importante A preservação Dessa biodiversidade Porque tem toda Uma relação estrutural Se a gente mexe com Ah são vegetais Não tem tanta importância Sim Não é só animal Tudo está relacionado Tudo tem importância Deus criou tudo Com perfeita harmonia Então é isso que a gente Tem que entender Para preservar Essa biodiversidade E cuidar do que é nosso